Eu acho que nesse momento nós devemos ficar mais unidas do que nunca. Te falei, Cláudia, não falei? Por isso, em vez de brigar outra vez, eu acho que eu tenho que te pedir desculpas, Cláudia, pelas sandices que eu falei ontem à noite. Você não merecia ouvir aquilo, de jeito nenhum. Mas lembra como eu tava? Eu tava... eu tava fora de mim. Eu... eu acho que eu sou uma outra pessoa agora, desde a morte do pai de vocês. E eu... eu... eu só não morri junto com ele por causa de vocês duas, só por isso. Porque senão... Não, é isso. Eu queria... eu queria te pedir uma coisa, Cláudia. Na verdade, não é pedir mais do que pedir, eu queria te suplicar. Vamos esquecer as nossas diferenças? Vamos encarar, de fato, que nós somos, bem ou mal, uma família? E que a gente vai ter que seguir juntas, nós três? Hein? Todas nós amávamos o Zé Carlos. E é isso que nos une. E é essa união que vai nos salvar da desgraça. O que você acha? Bom, e tudo bem. Agora, eu repito, eu não vou assinar procuração nenhuma. Ah... Mas eu também não vou insistir mais, não tá mais aqui quem falou. Não tá mais aqui quem falou. Não precisa mais fazer nada, esquece toda a nossa discussão, esquece o que eu disse, esquece tudo. Eu não sei porquê, mas eu acho que eu tava meio desatinada ontem. Quando eu pedi, tive aquela ideia pra vocês assinarem aquela procuração. Não tava não, meu amor. Você acha que eu sou sempre assim? Eu sou sempre desse jeito, assim como eu tava ontem? Não. Não, mãe, você é tão equilibrada. Ai, bom, mãe, que bem. Puxa vida, eu tava começando a achar que eu tava sofrendo alguma sequela por causa da morte do pai de vocês. Ufa! Ainda bem. Bom, voltando. Do nosso ponto. Eu acho que você... Você, Cláudia, você tá na posição mais correta. Eu acho que nós temos que procurar um advogado, sim. E perguntar, fazer uma consulta pra ele. O que a gente faz com esse problema da hipoteca da casa? Eu acho que é isso mesmo. Agora, isso só se nós tivermos dinheiro. Porque o problema é onde e como a gente vai conseguir esse dinheiro. Porque agora nós não temos nada. 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 Eu nem sei como é que vai ser o dia de amanhã. Bom, eu andei pensando de noite. E eu acho que eu tenho um jeito de a gente conseguir algum. Ah. Eu vou... Trancar a minha faculdade e arrumar um emprego. O quê? Trancar a matrícula no último ano? Mãe, eu não vejo outro jeito. Ah, não. Não, não, não. Pelo amor de Deus, você tá louca. Eu não concordo com isso. Eu sou radicalmente contra isso. Você não vai fazer isso. Eu vou ter remorsos à minha vida inteira. Cláudia, por favor, fala com ela. Diz que é loucura. Vai, fala. Eu acho, Bela. Gente, peraí. Não tem problema nenhum. Eu posso retomar os meus estudos no ano que vem. O problema agora é ir levando. E eu acho que a gente tem que conseguir dinheiro. E pra isso eu vou arrumar um emprego. Tá tudo bem, mãe. Fica tranquila. Tá? Você é um anjo, Isabel. Só você pra se sacrificar assim. Ô, filha. E você, meu bem? Você acha que você podia fazer o mesmo? Claro que por mim você não precisava passar por isso, pelo sacrifício de Isabel. Mas é que... Eu já não sou a mesma. Eu sinto que eu... Que eu morri um pouco. Com a morte do pai de vocês. E eu dependo da caridade de vocês pra... Empurrar na vida. Pra falar a verdade, eu não sou tão otimista assim quanto a Isabel. Eu não acho que seja tão fácil duas meninas que nunca trabalharam sem nenhuma experiência arranjar um emprego da noite pro dia. Mas é lógico que eu vou tentar. Eu perdi o homem que eu amava. Mas eu sei... Que eu tenho os meus dois amores. Graças a vocês, eu não tô sozinha na vida. Reginaldo e Viviane pretendem oficializar a relação que estão vivendo atualmente. E vão se unir em matrimônio. É isso mesmo, meus queridos. Reginaldo e Viviane vão se casar. E como nessa família a gente não foge de festa, vamos começar mais uma festa bem gorda. Cícera, traga champanhe, por favor. É pra já. Felicidade dos novos. Desculpe, mas quando a do Carmo falou aí o casamento, eu lembrei que a dona Clementina falava, né? Até parece que ela entende disso. Não sei do que você tá falando, Cícera. Não, não sou eu. É a dona Clementina que falava da sua falta de experiência com o casamento, né? A senhora casou com 13 anos, depois se separou com 23 e desde então vem recusando um pretendente atrás do outro. É exclusivo, né? Ai, Giovanni. Ave Maria. Que isso, homem. Você nunca me pediu em casamento. Mas eu aproveito e peço agora, e na frente das testemunhas. E se você me disser que sim, eu lhe levo agora mesmo pro cartório. Que é pra que você não tenha tempo de se arrepender. Que isso. Ave Maria. Ah, deixa de moleca, de homem. Seguinte, Maria do Carmo Ferreira da Silva, eu, Giovanni Improta, lhe pergunto, quer se casar comigo? Meu Deus, que sandice é essa? Onde já se viu uma mulher se casar com o melhor amigo? Moral. Mas é isso que eu sou pra você, o seu melhor amigo? E você ainda reclama, vocês ouviram o sol, ainda reclama. Ouça bem, Giovanni, você não é só meu melhor amigo, não. Você faz parte da nossa família e chegou bem a tempo de comemorar conosco. Imagine você, que Reginaldo e Atene, quer dizer, Dona Viviane, vão juntar os trapinhos. Ah, quer dizer que eles vão morar juntos? É. Mais que isso, doutor Giovanni. Eu sou igual o senhor. Eu sou pela lei. É, vão se casar de papel e tudo. Ah, bom. Ah, bom. Então eu entendi o conteúdo. Muito que bem. Ao casamento e ao futuro. Isso. Ao casamento. Então, Jová, o que você foi fazer em minha casa? Ué, eu fui pra saber se você já tinha tomado alguma providência pra fazer o teste, pra ter certeza de que a Zélica é ou não sua filha. Não, ainda não. Eu tenho muitos assuntos pra resolver, mas assim que der eu vou cuidar desse assunto. Ó, se você precisar de mim é só bater o tambor que eu faço. Eu sei, Jová. Eu sei que posso contar sempre com você. Mas vamos esperar a poeira desse casamento assentar. Sabe o que eu acho, Maria do Carmo? Sobre o quê? Sobre o casamento do Reginaldo. Você detesta a moça. Você se conformou cedo demais. Como é que você chama a minha moela? Tênia. Uma verdadeira parasita. É, você não suporta, detesta a lombriga ruiva. E eu tenho certeza que você acha que é cedo demais pro seu filho dar uma madrasta pros seus netos. Acertou em cheio, Jová. Mas não pude fazer nada. Percebi que os dois estavam muito unidos. Tive que me conformar, não tive outra saída. Fiz das tripas coração e ainda fingi que tava contente. Então isso quer dizer que você acha o casamento deles um fato acostumado? A menos que aconteça um outro fato. É isso que vai acontecer. Eu sabia que você tava dando uma tacada certa. Mas eu não imaginava que seria tão fácil. E eu tirei um elefante das minhas costas. Não precisar mais fingir nada pra ninguém. De agora em diante, a gente tá junto pra valer. E não tem mais Leila, não tem mais Leila, não tem mais a minha mãe, não tem mais Leila, nem as crianças. Ninguém, nada pra atrapalhar a nossa felicidade. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Que te deu, Viviane? Eu vou te mostrar o que que me deu. Eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar. Vem cá, eu vou te mostrar o que que me deu. Meu Deus. Vem cá. O cara ficou maluco. Eu não sei maluco, não. Eu vou fazer uma declaração de amor, Viviane, como eu nunca fiz. Por sua causa, eu dei um jeito na minha vida. Me livrei daquela chata da minha mulher e por isso eu tô me tornando um político de verdade. Botei minha mãe no lugar dela e meus filhos também. E não tenho medo mais de nada. De nada! De nada! É isso mesmo! Ninguém mais segura Reginaldo de Vila São Miguel. Porque pra mim, agora, o céu é o limite. Você, Viviane, você deu brilho na minha vida. Foi você quem me fez chegar até aqui. Tudo que eu fiz foi por amor. E a gente vai se casar. No civil e no religioso. E a gente vai dar uma festa. A gente vai dar uma festa que é pra entrar pra história. E depois, Vila de São Miguel vai virar um município. E eu vou me tornar o primeiro prefeito dele. E você... E você... Você vai ser a primeira dama. Meu amor... É... Eu adoro quando você fala assim. Mas isso é só o começo. Sabe por quê? Porque eu quero mais. Eu quero a Câmara. Eu quero o Senado. Eu quero o governo do Estado. E quero sim. Quero. A presidência da República. E por que não? E por que não? E você... Viviane Fontes. Futura Viviane Ferreira da Silva. Vai estar comigo. Alô. Do Carmo Material de Construção. Por favor, é Dona Maria do Carmo? É ela. Quem está falando? Quem está falando é alguém que viu com muita atenção a sua entrevista na TV. E acha que pode ajudá-la a encontrar sua filha. A senhora continua interessada? Mas é evidente que sim. A senhora quer me ajudar, mas me diga de que forma. Eu vou chegar lá. Mas antes eu preciso lhe fazer algumas perguntas. A senhora está disposta a respondê-las? Mas é evidente que sim. Se a senhora tem alguma informação relevante a respeito para a dele, minha filha, não vamos perder mais nem um minuto. O que é que eu posso lhe dizer? A senhora disse na televisão que pagaria qualquer preço por uma informação, desde que fosse uma informação relevante. Qualquer preço. O que isso significa para a senhora? Se alguma pessoa me disser onde é que está minha filha, eu vou ser muito generosa com ela. E até onde iria a sua generosidade? O céu é o limite. A senhora disse no programa de TV que a senhora ainda se lembrava da roupinha que a sua filha usava no dia que ela sumiu. Como se fosse hoje. Então seria capaz de reconhecê-la se visse de novo? Mas é claro que sim. Eu só não descrevi na televisão porque eu tive medo que alguém aparecesse e me desse uma pista falsa. A minha pista é verdadeira, minha senhora. É justamente a roupinha que a menina estava usando naquele dia. E que a senhora diz com tanta certeza que tem condições de reconhecer. A flor? A senhora ainda está aí? Você está me dizendo que você tem a roupinha de lendalva. É isso mesmo que a senhora ouviu? Alô? Dona do carro? Tem certeza que isso não é uma brincadeira? Uma brincadeira de muito mau gosto? Eu não ia brincar com um assunto desses. Mas me diga quem é a senhora. Isso eu não posso lhe dizer. Mas então pelo menos me diga de onde está falando. Não, não, melhor, faça outra coisa. Se a senhora tem realmente a roupinha de lendalva, por que que não vem à minha loja? Eu lhe dou o endereço. Calma, dona Maria do carro. As coisas não podem ser assim. Mas calma. Como é que eu posso ficar calma depois de tudo que a senhora me disse? Eu só não quero que a senhora fique nervosa demais. Ou não vai conseguir me dizer o quanto quer pagar pelo que eu tenho a lhe oferecer. Se a senhora for generosa como prometeu, além de lhe mostrar a roupinha, eu posso lhe dizer também como eu tive acesso a ela. Eu quero me encontrar com a senhora o mais depressa possível. Agora me diga onde e quando. Há detalhes que nós precisamos acertar antes de marcar esse encontro. Faça logo sua proposta agora. E a senhora acha que eu só estou preocupada com dinheiro? Eu também estou pensando na segurança da sua filha. Na segurança de lendalva? Na sua e na minha, naturalmente. Mas afinal de conto, o que a senhora está falando? Alô! Para que nenhuma de nós venha a correr algum risco, esse assunto deve ficar só entre nós dois. A senhora não deve falar dessa nossa conversa com ninguém. Muito menos, é claro, com a polícia. Senão a senhora perderá para sempre essa chance única de saber do paradeiro da menina. O que a senhora me diz? Não, eu aceito a sua condição. Portanto, silêncio absoluto. Ou então... Tudo bem, não, eu não vou falar para ninguém. Esse telefonema vai ficar só entre nós. Eu não vou procurar a polícia nem contar para ninguém. Mas, por favor, se a senhora tem mesmo a roupinha de lendalva, me dê uma pista, alguma coisa, para eu não pensar que é mais um trote. Me diga como é a roupinha. Me descreva algum detalhe, por favor. Alô? 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 Eu vou sair. Uma roupinha de lindal, veladíssima. A senhora me desculpa, mas os flagelados estão ficando ansiosos, dona do Carmo. O quê? O pessoal da comunidade da pedra, dona do Carmo. Eu acho melhor a senhora começar a fazer logo essa destruição. Pelo amor de Deus, Crescenda, me deixo sozinha um pouco. Preciso botar minhas ideias em ordem. Aconteceu alguma coisa com a senhora? Aconteceu, esse telefone tocou aí. Quem era? Era engana. E a senhora fica nesse estado por causa disso? Não! Não foi por causa do telefonema que eu fiquei nesse estado. Foi porque eu estou me sentindo um pouco mal. Ué, mas então se a senhora quiser, eu posso preparar o... Pode me deixar sozinha, pelo amor de Deus? Desça e avisa pra esse pessoal que eu já estou indo. Eu só preciso de um minuto, por favor. Que assim? Oh, meu Deus. Meu coração está batendo mais que bunda. Escola de samba e noite de desfile. Tem que me controlar. Olha, Giovanni, meu querido, vou lhe explicar de novo. Não é verdade que eu brinco com seus sentimentos, muito pelo contrário. Mas você nunca deixa que eu diga que eu... Eu gosto de você, eu gosto muito mesmo. E respeito seus sentimentos. Mas acontece que meu coração só tem lugar pra um homem. E esse homem é de seu. Ah, esse teu amor pelo troca-letras é um pouco troço. Porque você nem quer casar com ele, você nunca quis. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tem, sim. Tem. Você disse que você é de um mundo, ele de outro. Você disse que você não ia se adaptar ao mundo dele. E ele fica lá no canto dele e não quer abrir mão da vidinha pra ficar com você. Isso lá é amor? Mas acontece, Giovanni, que o trabalho dele é lá. E o meu trabalho é aqui. E não foi pra falar de irceu que você veio, não. E tu me liga. Olha, eu tô um pouco me lixando pro catador de letrinhas. O que eu quero que você entenda de uma vez por todas... É que eu te amo, mulher. Eu te amo. Desde a primeira vez que a gente se viu, lembra? A gente indo preso lá pra Ilha das Flores. Você numa lancha, eu noutra. Eu podia ficar de miolo mole, que eu nunca ia me esquecer. A gente nem sabia o que é que podia nos acontecer. Naqueles tempos era muito fácil morrer. Muito fácil. Eu vou confessar uma coisa pra você. Eu tive medo. Eu tive medo. Eu achei que não tinha saída, mas eu não amarelei. Não amarelei. Eu banquei o durão. Eu não podia fraquejar na frente do meu pessoal. Aí... Você apareceu. Você tropeçou. Eu te segurei. E aí, naquele instante que eu vi você, eu... Eu ali mesmo, eu percebi que eu te amava. É, foi um segundo. Eu senti a quentura do teu corpo. Eu senti o teu cheiro. E naquele instante, eu percebi que era um amor pra vida toda. Depois foi engraçado. Mas eu... Eu nunca mais tive medo. E aí... E aí eu vi que você foi embora. Quer dizer, eu soube que você tinha sido solta. E aí eu quis agradecer aos meganha. Por me prender. Por te prender. Por te soltar. Olha, naquele momento eu senti que eu podia morrer naquela ilha que não ia ter a menor importância. Você estava salvo. E eu tinha vivido um segundo. Um segundo. Que valia pela minha vida inteira. E graças a Deus você não morreu. E a vida continuou como devia continuar. Depois de tantos anos depois, nos reencontramos. Aí você já estava casado e... Derceu tinha voltado do exílio. Nós nos acertamos e... Vivemos felizes e nos amando até hoje. Do nosso jeito. E você é meu grande e querido amigo. Sou. Sou. Mas eu podia ser muito mais, Ducarmo. Basta você querer. Ducarmo, nós somos no mesmo mundo. A gente é parte da Baixada. E ela de nós. E tem mais. Eu deixei de ser bicheiro por sua causa. Por você. Eu me tornei um cidadão respeitável. E não deve nada nem à polícia, nem ao físico por você. Pra ser um homem melhor pra você. Quem sabe um dia entra nessa tua cabeça dura que eu sou o homem certo pra você. Porque ninguém sabia, ninguém. Ninguém vai te amar do jeito que eu te amo. Ai, deixa que eu abro a porta pra você poder voltar. Não se preocupe que eu não vou largar do seu pé jamais. E olha, tem uma coisa que ficou sufocada aqui no meu peito esses anos todos. Outra? Mais uma? Meu Deus, o que foi dessa vez, Giovanni? Feche tudo e apague a luz, hein? Sim, senhora. Até amanhã, Criciuda. Obrigada, minha filha. Ai, que bom. Meu Deus, não é possível. Não é possível. O que é isso? 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 O que é? O que é isso?